Em Aracatuba, a associação que administra o Hospital da Mulher anunciou que vai deixar de prestar os serviços a partir de amanhã. Menos de 24 horas antes do fim do prazo, a Prefeitura ainda não informou o que pretende fazer para manter o serviço. Quem depende dos atendimentos está preocupado. No ofício enviado à Prefeitura de Aracatuba, a Associação das Senhoras Cristãs, Benedita Fernandes, responsável pelo Hospital da Mulher, informa que já avisou os colaboradores que amanhã vai ser o último dia de atendimento na unidade. E ainda alerta a Prefeitura a adotar medidas para assumir os serviços ou remover os pacientes até esta quinta-feira. O anúncio é o desfecho de uma polêmica que teve início nos primeiros meses deste ano, quando uma liminar da Justiça suspendeu os repasses municipais feitos à entidade. É que o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública que aponta irregularidades nos repasses feitos desde 2014, ano em que a entidade assumiu os serviços no Hospital da Mulher. De acordo com a promotoria, a associação estaria lucrando com a administração dos serviços, o que é ilegal, já que a entidade não pode ter fins lucrativos. O Ministério Público também pede a devolução de mais de um milhão de reais aos cofres públicos. Atualmente, a entidade é responsável por 25 médicos que atendem no Hospital da Mulher e mais oito funcionários que fazem a limpeza da unidade. A notícia da suspensão dos atendimentos preocupou a Débora, que está com a filha grávida de seis meses e internada no hospital. Difícil, né? Porque a Santa Casa não tem esse atendimento e o posto de saúde é só aquele atendimento básico, né? Aí não tem como as pessoas socorrer, né? Não tem por onde ir, né? Olha, a Associação Benedita Fernandes enviou um ofício no dia 6 de julho para a Prefeitura de Arassatuba, informando que estava com problemas financeiros, já que manteve os atendimentos mesmo sem os repasses municipais. Nós procuramos os responsáveis, mas eles não quiseram comentar o assunto. Já a Prefeitura de Arassatuba informou que, independentemente do desfecho dessa polêmica, o atendimento no Hospital da Mulher não deve ser paralisado.